O Zin, solução digital que facilita e amplia a capacidade dos corretores realizarem mais vendas e conquistarem novos clientes, além das tecnologias desenvolvidas, o Zin já informou que novidades serão apresentadas em breve. Os profissionais de seguros, empreendedores e entusiastas do assunto poderão encontrar o Zin no CQCS em Surtec e Inovação, o maior evento de inovação em seguros na América Latina, que ocorrerá em São Paulo nos dias 1º e 2º de agosto na Vila Blutri. A empresa já confirmou participação e é um dos grandes parceiros do evento. Até agosto teremos lançado muitas novidades que os corretores estão esperando, então vai ser uma oportunidade de quem não conhece, conhecer mais a nossa solução e para quem já conhece, ver o que a gente está preparando de novidade aí para esse ano.